E para a surpresa de todos, eu falarei o vencedor de Moda Darkness e Darkness Combat Edição de Sobrevivência. E claro, espero que vocês comentem aqui quem vocês acham que venceram antes, né? Porque senão vai ficar meio triste, né? Que não tem comentários e tudo mais. O LP está aqui comigo. E aí, galera? E aí, LP, quem tu acha que ganhou? Moda Darkness ou... Olha, pela última vez que eu vi o andar da votação, eu acho que foi o Moda Darkness. Vamos ver quem venceu. Moda Darkness ou... O Torneio de Sobrevivência e Moda Darkness. Bem, eu vou te falar. O vencedor da votação foi o Moda Darkness. Mas vocês não vão ter um evento. Vão ter os dois. O vencedor do Moda Darkness não terá que lutar no Darkness Combat Survival. É bem simples. O que vocês acharam? Vão ter os dois eventos. E os prêmios? R$ 21,00 para quem vencer o Moda Darkness. E R$ 7,00 para quem vencer o Darkness Combat Survival Edition. É, os prêmios estão aí. Então, e aí? Como é que você se sente? Está pronto para o grande evento? Ah, eu estou. Inclusive, o nosso grande evento vai rolar dia 30. Sim, dia 30 de novembro. Então, se preparem, às 4 horas, dia 30 de novembro, o evento Darkness. Onde teremos o Moda Darkness e o Darkness Combat Survival Edition. Ou vocês achavam mesmo que eu iria deixar os fãs de PVP sem o seu PVPzinho querido? Para participar do evento, leia as regras que estão aqui na sua frente. E, obviamente, entre no nosso servidor do Discord aqui embaixo. No dia, estaremos online e falando com vocês dentro do evento. Se lembrem, leiam as regras. Até o próximo vídeo e, LEP, pode fechar o vídeo. Não, 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 não.